A colite ocorre quando é a inflamação do intestino grosso, do colo. A doença pode ser tanto aguda quanto crônica, dependendo de sua gravidade. Existem diversos tipos de colites, sendo que algumas levam a outros nomes. Tem a colite ulcerativa, que é um tipo de colite que afeta a parte mais superficial do colo e é caracterizada pela diarreia constante, geralmente acompanhada de sangue. Tem a colite isquémica, que é mais comum do lado esquerdo do colo. Sintomas comuns são diarreia, dor abdominal e sangramento intestinal. Tem a colite por infecção viral. Ela é uma forma de doença causada pela infecção viral na região do colo. Este tipo de colite também pode ser contraído via relação sexual desprotegida, além de transfusões de sangue, saliva, urina e gotículas respiratórias. Doença de Crohn, eterite regional. Ela é uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal que afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado e o intestino grosso. Este é um tipo crônico de doença que é provocado por desregulação do sistema imunológico. Eterocolite. É um tipo de colite que pode ser provocado tanto por infecções bacteriana ou viral, quanto por medicamentos e intoxicação alimentar. Colite pseudomebranosa. Isso mesmo. É uma inflamação do colo que acontece quando, em determinada circunstância, uma bactéria chamada de clostridímio de fílice lesiona o intestino grosso por meio de sua toxina, levando à diarreia e o surgimento de placas embranquiçadas no interior do colo. Então, lembrando que a colite pseudomebranosa é causada por uma bactéria chamada de clostridil de fílice. Então, é muito importante. É complicado o nome, mas é muito importante estar a par dos nomes, tá bom? As causas. Múltiplas razões podem levar uma pessoa a desenvolver um quadro de colite. Entre eles, está inspecções agudas e crônicas, incluindo a intoxicação alimentar, como eu já havia dito, de estúrbios inflamatórios, principalmente nos casos de colite ulcerativa, doença de Crohn, colite lifocítica e coligenosa. Também tem a síndrome do intestino irritável, ausência de fluxo sanguíneo, no caso de colite isquémica, e radiação passada para o intestino grosso. Quais são os sintomas? Os sintomas de colite também costumam variar de acordo com o tipo da doença. No geral, porém, eles podem apresentar sinais e sintomas em comum, tá? Que é a dilatação abdominal, a dor abdominal constante ou recorrente, fezes com sangue, como eu já havia dito, calafrios, necessidade constante de ir ao banheiro e evacuar, desidratação, diarreia, febre e aumento na flatulência. Quando buscar ajuda da médica? É importante você entrar em contato quanto esses sintomas que eu já havia dito estiver relacionados à possível colite, que é a dor abdominal que não desaparece, as fezes com sangue ou escurecidas, diarreia e vômito que não param e abdômen dilatado, tá? Se apresentar esses sintomas, é muito importante consultar um médico, no caso, um gastroenterologista, que é um especialista que trata realmente do trato gastrointestinal, tá bom? Lembrando sempre que é importante anotar tudo para levar ao médico e sempre levar uma pessoa para te acompanhar. O diagnóstico da colite geralmente começa com o exame físico e o questionamento sobre o histórico médico do paciente. Em seguida, o médico vai poder solicitar exames de sangue, de urina e de fezes para poder acabar checando em qualquer anormalidade. Depois, o paciente talvez tenha de realizar os exames de imagem, como a colonoscopia e a tomografia computadorizada, que vai ajudar muito o médico a identificar as possíveis inflamações no colo. Já o tratamento, ela depende muito da causa subjacente. Tem aí a terapia inicial, que independente da causa, tem como objetivo estabilizar esses sinais vitais do paciente para ajudar a controlar a dor, se necessário. A reidratação costuma ser por via oral, mas pode ser a intravenosa, se for preciso. Em geral, o tratamento costuma se dar por meio dos medicamentos, mas em alguns casos pode requerer um procedimento cirúrgico também, tá? Os medicamentos são utilizados aí à base dos comprimidos, como eu já havia dito, e realmente somente o médico pode fazer todo esse procedimento aí, tá bom? Lembrando sempre que as complicações possíveis aí, se não for tratada da colite, pode evoluir para complicações muito graves, que é o sangramento, a perfuração no colo, o mecólico tóxico e a lesão da ulceração. É muito importante a prevenção, depende da causa específica, lógico, em geral, uma boa alimentação e prática de hábitos saudáveis vai ajudar muito a prevenir esses tipos de doenças gastrointestinais. Espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça do like e se inscreva aqui no Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, fique à vontade para seguir a gente. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!